Muito bem pessoal, seja bem-vindo aqui a esse treinamento dividido em três partes onde eu vou mostrar como você consegue colocar o seu site no topo do Google e vender muito mais. Se você hoje não tem um site na primeira página do Google, eu posso afirmar com certeza que você está perdendo muito dinheiro. Você não só está deixando de ganhar, mas como você está perdendo, porque provavelmente você vai estar investindo em anúncios ou em outra forma de divulgação dos seus produtos, do seu negócio. Então você pode estar perdendo muito dinheiro se você não estiver na primeira página do Google. Eu vou mostrar aqui o que é que você precisa entender para você chegar lá, para você conseguir colocar o seu site no topo, ter mais visitas e consequentemente você conseguir fazer mais vendas com o seu negócio sem ficar dependendo de anúncios caros que a gente costuma ver em Facebook, em Google AdWords. Então eu vou te mostrar aqui exatamente o que é que você precisa entender. Mas quero iniciar falando sobre uma coisa muito simples. Se você chegar no segundo lugar do Google, você tem 15% dos acessos daquela pesquisa. Então vamos deixar isso aqui muito claro para que você entenda a necessidade de você estar no Google. Se você estiver no segundo lugar para uma palavra, para uma pesquisa que tem 3 mil buscas por mês, você vai receber 15% do acesso dessas 3 mil pesquisas. Então se você está posicionado para uma palavra, para um termo, para uma frase que tem 3 mil pesquisas por mês em média, você no segundo lugar recebe 15% dessas 3 mil pesquisas. Então no caso aqui, 15% das 3 mil pesquisas, você consegue 450 visitas no seu site só para essa palavra que você está no segundo lugar. Digamos que você consegue 1% de conversão em vendas. Ou seja, dessas 450 visitas, 4.5 ou arredondei aqui para 5, compram. Então é um número bem real, um número que acontece principalmente em lojas virtuais. Então 1% de conversão em vendas, você consegue 5 vendas. Então digamos que você tem um produto que custa mil reais. Então você faz 1% de conversão, que dá 5 vendas, vezes mil reais, que é o preço do seu produto, você consegue 5 mil reais em vendas. Isso aqui é só uma projeção, só um modelo para que você comece a entender a importância de você estar nas primeiras posições do Google. Então vamos colocar aqui o primeiro lugar. O primeiro lugar já melhora mais a situação. Você tem 35% dos acessos. As pessoas aí costumam dizer que é 30%, outras falam que é 40% dos acessos. eu coloquei aqui uma média de 35%. Ou seja, se você estiver no primeiro lugar do Google, você vai receber 35% dos acessos daquela pesquisa. Então colocando aqui 3 mil pesquisas por mês, 35% dá 1.050 visitas. Com a taxa de 1% de conversão em vendas, você tem aí uma média de 11 vendas, que naquele valor de mil reais, você consegue fazer 11 mil reais em vendas se você chegar no primeiro lugar para aquela pesquisa ali que as pessoas estão fazendo. Então é muito importante que você tenha um negócio posicionado no Google e que você entenda o que precisa fazer para chegar lá. E aí você consegue aumentar o seu faturamento, você consegue aumentar as suas vendas de uma forma muito mais fácil, muito mais simples, de uma forma muito segura, porque você não vai ficar dependendo de ficar pagando sempre anúncios ali para você conseguir chegar lá, conseguir fazer vendas. Não estou falando que você não deve fazer anúncios, pelo contrário, você deve sim investir em Facebook Ads, em Google Ads, em qualquer outra plataforma que você usa hoje para divulgar o seu negócio. Pode continuar fazendo, você deve continuar usando essas plataformas, mas eu não recomendo que você viva só dessas formas de divulgação. Que você tenha um site posicionado para você ter mais segurança e você ter mais previsibilidade, porque você já consegue saber ali quanto você tem média de visitas naquele seu site. Então é o seguinte, para a gente conseguir esse resultado aqui de primeira página do Google, você está vendo ali que está o meu site, vicentesampai.com.br, para esse termo primeira página do Google. E como é que a gente consegue isso? Vamos lá, a gente precisa entender aqui alguns conceitos e a primeira coisa que eu quero falar para você é sobre a palavra-chave. O que é essa palavra-chave e como descobrir, como dominar essas palavras aí no seu mercado. O primeiro ponto é esse, descobrir as palavras-chave e dominar as buscas do seu mercado. Então, palavras-chave são as pesquisas que as pessoas estão fazendo nesse exato momento sobre o seu mercado e que você precisa aparecer para elas se você quiser vender. Então, vou colocar aqui um exemplo, cirurgia plástica. A pessoa foi lá e digitou cirurgia plástica. Você tem um negócio, você tem uma clínica de cirurgia plástica, você tem um hospital de cirurgia plástica, você faz esse tipo de cirurgia e aí, obviamente, você quer aparecer para quê? Para cirurgia plástica, né? É exatamente a sua especialidade. Então, cirurgia plástica é algo que as pessoas procuram no Google e que você deveria aparecer. Ou variações dessa palavra, como por exemplo, cirurgião plástico. É diferente um pouquinho de cirurgia plástica, mas também tem relação. Ou também cirurgião plástico em São Paulo. Se você atende só em São Paulo, né? Então, você pode posicionar ali o seu site para cirurgião plástico em São Paulo. E como é que a gente descobre essas palavras, né? Você pode estar se perguntando. Existe uma ferramenta, existem várias, na verdade, no mercado, mas tem uma que é gratuita, que você pode acessar aí agora do seu navegador, que se chama Ubersuggest, tá? Não é a ferramenta do Uber, né? Que a gente está acostumado a usar ali dos carros, mas é uma ferramenta bem interessante para você utilizar aí no seu dia a dia, na hora de você encontrar e escolher as palavras certas, tá? Então, se a gente for colocar lá no Google, cirurgia plástica, é uma palavra que, muito provavelmente, você, se você tiver uma clínica de cirurgia plástica, você vai querer aparecer e tem um volume de busca muito alto. Você tem 27.100 pesquisas por mês, em média, para cirurgia plástica, né? Então, você vai competir aí com 18.900.000 resultados para cirurgia plástica no Google. Isso quer dizer o quê, meus queridos? Isso quer dizer que você vai competir de uma forma injusta, muito provavelmente, tá? Então, se você tem um site ali pequenininho, se você não tem um super site, se você ainda não é alguém que manja muito desse negócio de posicionar o seu site no Google, de fazer isso acontecer, eu não recomendaria você trabalhar com palavras tão concorridas assim, com 18 milhões, quase 19 milhões de resultados. É um trabalho muito difícil. É como se você fosse esse meninozinho aí, querendo brigar com esse cara gigante. Obviamente, você vai perder, tá? Então, concorrência gigante, sites com grande autoridade na internet, dificuldade em chegar na primeira página, é o que você vai encontrar se você tentar trabalhar com um desses termos, com uma dessas palavras-chave. Sabe por quê? Porque milhares de pessoas já pensaram nessa palavra. Então, você não foi o único, você não foi a pessoa mais inteligente do mundo em pensar nessa palavra. Milhares de pessoas, milhares de negócios, de profissionais pensaram nessa palavra, que é a mais óbvia, é a mais lógica. Então, qual é o nosso objetivo? É não ir pelo lado do óbvio. A gente tem que ir para o outro lado. Trabalhar com palavras-chave, com quatro termos ou mais e pesquisas específicas. Aqui é que mora o segredo para você conseguir dominar as pesquisas do Google, sem ficar brigando ali com aquele cara gigantesco ali do seu mercado. Porque até você chegar lá, você precisa ir por outros caminhos, você precisa escolher outros caminhos. Um dia você vai ser um gigante na internet, você vai poder brigar de igual para igual. Mas antes disso, se você não tem um site com muita autoridade, com muita força, um site que tem milhões de acessos, um site que já é muito conhecido no mercado, ou se você tem uma grande autoridade no seu mercado, se você ainda não tem isso, você tem que ir para o outro lado, que é trabalhar com esses dois pontos aqui. Palavras-chave, com mais de quatro termos, com quatro ou mais de quatro termos e pesquisas específicas. Eu vou mostrar aqui como você faz isso. Se você for lá no Ubersuggest e você colocar cirurgia plástica, ele vai te dar sugestões, tá? Ele vai te dar ali a palavra cirurgia plástica e outras coisas relacionadas, termos relacionados que as pessoas procuram. Então, por exemplo, coloquei ali cirurgia plástica e ele me deu cirurgia plástica preço, cirurgia plástica reparadora. Então, ele me deu vários termos que eu posso trabalhar e que são infinitamente menos concorridos do que aquele termo cirurgia plástica, tá? Então, dentro de cirurgia plástica, dentro do mercado, existem vários tipos de cirurgia diferentes. Tem cirurgia de abdômen, cirurgia de nariz, né? Eu estou dando esse exemplo aqui para que fique claro que isso serve para qualquer mercado, até para o mercado de cirurgia plástica, né? Porque a gente vê muito na internet para o mercado de afiliados, para o mercado de ganhar dinheiro, para o mercado de emagrecimento. Mas eu quero que você veja que isso aqui serve para negócios físicos, serve para você que é um profissional liberal, um profissional autônomo, serve para qualquer mercado. Se tem mercado, tem pessoas pesquisando nesse exato momento que você está me assistindo no Google pelo seu negócio. Se você é um encanador, pode ter certeza que tem alguém procurando por encanador no Google. Se você é um cirurgião, pode ter certeza que tem gente procurando por cirurgia no Google. Se você é um consultor de moda, tem gente procurando por isso. Se você é um consultor de marketing, tem gente procurando por isso. Ou se você tem uma empresa que vende canetas, se você tem uma empresa que vende brinquedo, com certeza, nesse exato segundo, tem pessoas procurando por você lá no Google. E se você não aparece, o que acontece? Você não ganha dinheiro, porque você não está recebendo visitas de pessoas, potenciais clientes para o seu negócio, tá? Então, dentro do mercado de cirurgia, a gente tem vários tipos de cirurgia. Cirurgia de abdômen, cirurgia de hérnia, cirurgia de nariz, cirurgia de orelha, um monte de coisa, né? E aqui, eu fiz um site só para provar como é possível você conseguir posicionar no Google para esses termos mais específicos, sem precisar ter um negócio super conhecido. Eu fiz esse site, cirurgiãoplástico.info. Eu não tenho uma clínica de cirurgia plástica, né? Eu não tenho nenhum nome aqui, no caso de algum profissional conhecido no mercado. É um site do zero, um site sem muita relevância no mercado, porque não existe essa empresa que eu criei. Então, é só um site que eu queria mostrar para você que, se você escolher a palavra-chave certa, você consegue chegar no topo do Google com muito mais facilidade. Então, eu coloquei aqui cirurgia de abdômen em Fortaleza, né? Para as pessoas que estão procurando por esse tipo de cirurgia, por esse tipo de procedimento, encontrar o site, entrar em contato comigo e comprarem esse serviço de cirurgia. No caso, eu não ofereço esse serviço. É só para você entender esse exemplo, tá? E aí você vai conseguir, naturalmente, posicionar para várias palavras que você for encontrando que façam parte disso. De ser específico, ao invés de você posicionar para cirurgia plástica, que é algo muito genérico, posiciona para uma especificidade, para algo muito específico que a pessoa está procurando. Quem procura por cirurgia plástica, por exemplo, se a pessoa está precisando fazer cirurgia no abdômen, ela não vai procurar por cirurgia plástica. Ela vai procurar por cirurgia abdômen, cirurgia de abdominoplastia. Vai procurar por aquilo que ela está precisando naquele momento. Se ela está procurando por uma cirurgia de nariz, ela não vai procurar por cirurgia plástica, porque vai dar algo muito genérico no Google. Ela vai procurar por cirurgia no nariz em São Paulo, cirurgia no nariz em Fortaleza, ou rinoplastia, que é o nome dessa cirurgia. Então, ela vai procurar por algo específico. E quando você responde a algo específico, o Google te coloca lá no topo e você consegue mais visitas, você consegue fazer mais vendas. Então, um exemplo aqui. Você vai lá no Ubersuggest, tem qualquer ferramenta que você queira, e aí coloca, por exemplo, cirurgia plástica como o nicho principal, como aquele assunto principal. Dentro, você vai ter várias palavras e você vai filtrando essas palavras para o que mais se adequa no seu negócio. Então, aqui eu coloquei cirurgia plástica preço, que é algo muito interessante. Cirurgia reparadora no rosto, antes e depois. As pessoas gostam de ver antes e depois. Cirurgia plástica de pálpebras. Cirurgia plástica em Curitiba, se você atende em determinada região, você pode posicionar o seu site para aquela região específica. Cirurgia plástica em São Paulo. Cirurgia plástica valores. Olha que interessante. E ali no final, eu coloquei uma que eu achei muito interessante, que é cirurgia plástica em 36 vezes. Olha o que as pessoas pesquisam. Ou seja, se a pessoa está pesquisando por cirurgia plástica em 36 vezes, isso quer dizer que ela quer pagar, ela quer fazer a cirurgia, mas ela quer dividir em 36 vezes. Ou seja, ela está com intenção de compra e ainda é uma compra parcelada. Então, se a sua clínica, por exemplo, faz esse tipo de cirurgia em 36 vezes, se você parcela em 36 vezes, esse cliente pode ser o cliente ideal para você. E você precisa aparecer no Google para ele. Para ele entrar no seu site, ele vê que você faz a cirurgia em 36 vezes e aí ele compra de você e os dois ficam felizes. Outro exemplo aqui, para a gente fugir do cirurgia, para você ver que serve para qualquer coisa, é o nicho de Bolsa de Valores. É um mercado que eu gosto muito também e as pessoas estão procurando nesse exato momento sobre investir em ações, investir na Bolsa de Valores. Então, olha o que foi que eu achei. Investir em ações e aí eu vou especificando cada vez mais. Investir em ações, vale a pena? É uma pesquisa que as pessoas fazem no Google. Investir em ações em longo prazo, para iniciantes, como funciona? Como investir em ações com pouco dinheiro? Investir em ações com R$100? Investir em ações online? Investir em ações da dinheiro? Investir em ações ou tesouro direto? Aqui é um comparativo. Então, tem muita coisa que você pode encontrar de oportunidade sem ficar naquela briga ali com os gigantes do mercado que, muito provavelmente, você vai perder. Eu não quero ser um cara pessimista e dizer que você não vai conseguir, mas não é isso. Eu quero que você entenda onde você está na jornada do seu negócio na internet. Então, se você está começando, é óbvio que você não vai conseguir brigar com os grandes players do mercado. Isso é óbvio. Em qualquer mercado do mundo isso acontece. Se você está montando um mercadinho ali no seu bairro, você não vai conseguir concorrer de frente com o pão de açúcar, com uma grande empresa dessa. Você vai ter que começar pequeno e aí brigando com os pequenos para depois você ir crescendo, 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 até conseguir bater de frente com os maiores. É exatamente aqui na internet. Você vai começar ali com palavras específicas, palavras de quatro ou mais termos. Então, por exemplo, cirurgia plástica de pálpebras. Então, quanto mais específico, mais fácil você consegue posicionar e assim a gente consegue um resultado muito mais rápido sem ficar brigando ali com grandes nomes, grandes sites do mercado. Porque se você não tem essa experiência de conseguir chegar lá, você não tem um grande site, um site com muita autoridade, você não vai conseguir bater de frente com esses caras. Então, é melhor você ir por esse lado aqui de trabalhar com palavras que são de quatro ou mais termos e com pesquisas específicas. Aí você consegue dominar com muito mais facilidade. Então, essa é a dica que eu dou para você que é iniciante ou você tem um site sem autoridade na internet. Foco em palavras-chave de baixa concorrência, que são essas palavrinhas que eu estou te mostrando que você pode usar uma ferramenta para encontrar de forma muito simples. Então, aqui ó, cirurgia de abdômen em Fortaleza, a gente vê que só tem 136 mil resultados. Então, diferente de cirurgia plástica, o cirurgião plástica tem 19 milhões de resultados, você consegue ir para um lado bem mais fácil de posicionar. Então, quando você consegue encontrar essas palavrinhas, esses termos que as pessoas estão procurando, você consegue sair na frente de muita gente e deixar muita gente para trás. Então, aqui eu fiz até uma brincadeira com o Melhor Agência de SEO, eu criei esse sitezinho aí do Google mesmo, um site bem simples, para posicionar para a Melhor Agência de SEO. E hoje o site está na primeira posição, basta você conferir ali e colocar o Melhor Agência de SEO no Google, você vai encontrar esse site aí na primeira posição. E se não estiver na primeira posição, pode estar na segunda, dependendo do dia que você vir. Hoje está na primeira posição, tá? No dia que esse vídeo está saindo aqui, acabei de olhar, está na primeira posição. Às vezes varia, fica para a segunda, mas sempre fica entre a primeira e a segunda posição. E olha que interessante, se você procurar por Agência de SEO, tem um monte de gente pagando caro para o Google para estar ali. Está vendo ali que tem anúncio, anúncio, anúncio? Ou seja, tem pessoas pagando para o Google para aparecer para o termo Agência de SEO. E olha nós ali, na nona posição para a Melhor Agência de SEO do Brasil. Aquele sitezinho que eu mostrei nesse instante ali, na primeira posição para a Melhor Agência de SEO, para o termo Agência de SEO, que o pessoal está pagando dinheiro para o Google, a gente está ali na primeira página de graça, sem pagar um centavo para o Google, tá? Então, o que é que você vai entender nesse treinamento? Nesse primeiro vídeo, você entendeu sobre palavras-chave, o que é que você precisa ter para conseguir sair na frente dos seus concorrentes e não ficar brigando de frente ali com os grandes players. Você vai encontrar palavras específicas, palavras de baixa concorrência e você vai trabalhar em cima dessas palavras. Só que isso não é tudo. A gente precisa falar dos outros pontos que a gente precisa para o nosso site chegar lá no topo. Então, no segundo vídeo, no próximo vídeo que eu vou liberar, você vai ver os três elementos-chave para o seu site chegar lá no topo do Google. O que é que você precisa fazer no seu site para ele chegar no topo do Google? É isso que eu vou mostrar. Você só precisa de três elementos muito simples para você conseguir colocar o seu site no topo, vender mais e ter muito mais resultado com o seu negócio sem ficar dependendo de anúncios, tá? Então é isso. Fique ligado que em breve eu vou soltar o próximo vídeo para você conseguir entender toda a estratégia e aplicar já no seu negócio e conseguir muito mais resultado em vendas, em faturamento e conseguir ter muito mais lucro com o Google, beleza? Então é isso. Muito obrigado. Deixe seu comentário aqui embaixo e até mais.